Gente, vamos adorar para o quadro Ouro, Prata e Bronze! Gente, olha só, eu vou dizer o nome de três artistas e vocês vão ter que dar a medalha de ouro, ou de prata ou de bronze. Uma medalha para cada um, tá bom? E tatapueno. Vamos lá. Essa é para o Edu, hein? Para o Edu, vamos lá. Edu, medalha de ouro, prata e bronze. Você vai ter que escolher. Tem Anitta, Lecha e Ludmilla. Tá, eu vou dar então medalha de ouro para a Lecha. Por quê? Porque eu acho que das três, a Lecha ganhou um destaque muito grande esse ano. Sim. Então acho que a Lecha se destacou, o carnaval teve a sapequinha. Acho que a Lecha cresceu bastante no mundo pop. Sim. Então vou dar ouro para a Lecha. Eu vou dar prata para Ludmilla, tá? Porque eu acho que a Ludmilla, ela se posicionou de uma forma muito incrível esse ano. A comunidade LGBTQ+, tava precisando de uma representante como ela. E ela lançou um DVD babadeiro, né? Então assim, vai Lecha, Ludmilla e bronze para a Anitta. Por que o bronze para a Anitta? Porque eu acho que a Anitta esse ano não trouxe nada de novo pra gente. É, mas ela tá fazendo carreira internacional. Não, mas isso faz tempo já. Não é de agora. Não é de agora, né? Não é de agora, entendeu? Então a Anitta fica com o bronze da Vai Malandra, da Fita. Entendi. Entendeu? Fih, vamos lá, você. Samira Close, Lia Clark ou Lorelai Fox? Gente, tá. Eu vou dar ouro para a Lorelai. Porque é nossa amiga íntima, frequenta a nossa casa. Então a gente tem uma amizade que ela merece ouro. Rainha. Se não fosse por isso, você não ia dar ouro pra ela. Não, por tudo que ela representa. Ela é o primeiro menino de peruca, né, no YouTube. Então é importante. Abriu portas. Ela abriu portas. Abriu portas, né? Se hoje em dia tem Samira Close aí, comediante. Se tem Reinaldo Comunatti, é graças à Lorelai. Exatamente. Não a blogueirinha, é a Lorelai. Porque ela é levada a sério. Sim, a Lorelai é levada a sério. Tá. Prata pra Samira. Sim. Porque ela, né, maravilhosa, comediante, incrível, gamer. Representa geral. E quem é a outra? A Clark? Isso, fica com a de bronze. Por quê? Prato e bronze. Ah, porque eu não tenho tanto contato com a Lia, mas acho ela incrível. Adoro os shows dela, ela se joga muito. Mas não tenho tanto contato assim, afinidade, sabe? Camila Roçado. Ouro, Prato e Bronze, hein? Cauã Raymond, Malvino Salvador e Douglas. Gente, só conheço Cauã. Malvino Salvador, gente, ator, grande ator. Roqueiro. Eu sou ruim de... Roqueiro, segundo a Ana Clara. O mais roqueiro. O único que eu associo o nome com a imagem. E Prato e Bronze? Tem o Malvino Salvador e o Douglas. Tá o Malvino no Brata e o Douglas no Bronze. Que Douglas? O Douglas que você falou. Tu é? Mas você tem que falar quem é? Gente, não sei. Como é que você vai dar medalha de bronze pra uma pessoa que você não sabe quem é? Eu não sei, sou péssima de nome de... Douglas? Vou te apresentar o Douglas. Será que vai dar namoro? Pode entrar, Douglas! Meu Deus do céu. Gente... Entrou o Douglas, gente. Oi, Douglas. Prazer. Douglas faz muito tipo de várias amigas minhas. Não é o meu caso. Não é o teu caso? Ah, mas ele dá um bom caldo, hein? Tem gosto pra tudo, gente. É? Claro. Tem várias amigas minhas que ficam louquíssimas com ele. Muita gente. Como você, né? Fica. A Blogueirinha fica. Fica assim. Deixa o TED saber disso. Deixa o TED saber disso. Deixa o TED saber disso. Eu só não posso me levantar porque meu ovário mexeu. Pode ir, tá? Obrigada. Viu, Douglas? Edu, de novo. Ah, de novo a Blogueirinha. Caramba. Edu... Fofoquinha... Dai... Ou... Fofoquinha, Dai ou Ana Clara? Tá, vamos lá. Eu vou dar ouro pra Fofoquinha, minha amiga, né? Do YouTube. Aí a gente tem um contato bem grande, né? Faz tempo que a gente é amigo. Vários vídeos juntos. O público gosta de ver a gente junto. Então vou dar ouro pra Fofoquinha, tá? Eu vou dar prata pra Dai, hein? Porque a Dai, depois da Fofoquinha, foi a pessoa que a gente conheceu dentro desse meio do Multishow. Que é a mais bacana com a gente. Sempre fofa. E o bronze? O bronze vai pra Ana Clara. Por quê? Porque a Ana Clara a gente conhece faz pouco tempo. Eu não tenho tanta afinidade com ela. Questão de afinidade, né? Questão de afinidade. Assim como ex-BBBs falam, né? Tudo é uma desculpa da afinidade. Sim, verdade. Então já que ela é ex-BBB, a gente bota a culpa no ex-BBB. Tu já teve problema com ela? Você achou problema com a Ana Clara? Imagina! Nenhum. Fih, Britney, Beyoncé ou Taylor Swift? Ai, Britney… Ó, ouro pra Britney, né? Porque anos de carreira… Sim. Mas não canta ao vivo. Não, não vem falar disso. Não canta ao vivo. Não precisa brigar com ele, Edu, por favor. É. Não, eu não tô brigando. Tô falando uma verdade. Eu não tô brigando. Ouro pra Britney e prata pra Beyoncé, porque ela é maravilhosa, shows incríveis. Queria ter visto o Rock in Rio com ela, inclusive. E a última aqui… Taylor Swift. Ai, bronze pra Taylor, porque acho que falta um sal ali ainda da Taylor. Mas gosto dela. Sim. Camila Roçado, vamos lá. Pra quem que você dá ouro, prata ou bronze, tá? Tem aqui… Carol Pinheiro, Fátima Bernard… E Erika Bronze. Esqueceu de uma. Quem? Ah, esqueci sim, gente. Não, vale pra fazer com esse. Esqueci sim. Não, vale pra fazer com esse. Não, vale pra fazer com esse. Vai, pra quem? Carol Pinheiro, Eric, quem? Fátima Bernard. Ah, Bernard? Entendi. Ouro pra Fátima, porque eu quero ir no programa dela. Ouro pra Fátima. Sim. É… Prata pra Carol Pinheiro. E… Se tivesse… Oh, Romero… E eu dava pra terceira. Mas não tem a de dar bronze. Ah, então vou facilitar pra você. Pode ser? Pode. Evelyn Hagley, Júlia Peixoto ou Erika Bronze. Por favor. Ouro, prata e bronze. Vai. Vou… Vou analisar o lado profissional, tá? Lógico, lógico. É… Ouro pra Evelyn. É… Prata… Nossa, que difícil agora. É… É um programa difícil aqui. Pode dar honra ao mérito pras duas? Pode, lógico. Honra ao mérito pras demais. Honra o quê? Honra ao mérito. Aquela medalhinha que a gente ganhava quando fazia competição, que não tinha ouro e prata… Sei, sei, sei. Era honra ao mérito. Mas e o bronze? A bronze, então, fica com a personal mesmo de bronze. Sério? E homenagem a ela. Ai… A profissão dela. Entendi. E esse foi o quadro Ouro, Prata e Bronze com Camila, Rosado e Convidado. Certo? É muito forte. É muito혼... Sembriiak.